E aí galera do canal, hoje vocês vão ver tudo sobre o lobo cinzento. Os lobos cinzentos machos apresentam um comprimento total de corpo entre 1 metro a 1 metro e 30. As fêmeas, por sua vez, apresentam 87 centímetros a 1 metro e 17 de comprimento. A cauda dos lobos varia entre 35 e 52 centímetros de comprimento. Esses animais apresentam uma altura de 60 a 90 centímetros. A altura medida é em base das patas até o ombro. O lobo cinzento pode correr de 50 a 60 quilômetros por hora. Os lobos são animais carnívoros que alimentam-se de principalmente grandes ongulados. Animais com cascos, como veados, alces, taribus, cais que essas presas não estão amplamente disponíveis. Os lobos podem se alimentar de animais domésticos, até mesmo de restos de alimentos presentes no lixo. Lobos vivem em grupos. As vacauteias, lideradas por um macho alfa que apresenta maior força e poder de casa comparado aos outros membros do grupo. O macho alfa forma como a fêmea alfa é responsável pela fêmea da alcatéia. A mordida dos lobos possui uma pressão equivalente a 680 quilos por carregar a quadrada. Ou seja, o dobro é a pressão de mordida de um cachorro. Apesar do nome do lobo cinzento, também pode ser encontrado nas cores brancas, preto ou vermelho. O lobo é uma espécie de mamífero canídeo, do gênero canis. É um sobrevivente da Era do Gelo, originário do Pleistoceno Superior, cerca de 300 mil anos atrás. É o maior membro remanescente selvagem da família canídea. O lobo pesa 30 quilos a 80 quilos, um macho. A fêmea pesa de 23 a 55 quilos. Se gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo para trazer mais conteúdo sobre esses belos animais selvagens. Falou, tchau e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.